Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais santos para vocês. E olha a informação, Teixeira fala sobre Patrick, troca com Fortaleza, compra de Reiner e afastamento de Morelos. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois Marcelo Teixeira esteve presente em um evento de comemoração do aniversário do Santos no Montserrat e o presidente Marcelo Teixeira aproveitou para explicar neste sábado as negociações que envolvem o clube antes do início da Série B do Brasileirão. Ele falou do mercado da bola do peixe, alguns casos estão bem encaminhados, como a chegada do meia Patrick do Atlético Mineiro, a compra de Reiner, a troca com Fortaleza entre o Felipe Jonathan e o Escobar e o afastamento do atacante Morelos. E por fim, o Marcelo Teixeira ainda falou sobre algumas especulações. Ele negou interesse em dois jogadores que estão livres no mercado, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Alexandre Pato. Portanto, esses dois não devem vir para o Santos. Olha as explicações de Marcelo Teixeira. Sobre a compra de Reiner, ele falou que houve uma comunicação por parte do Azuris e que esperava o documento do interessado. Aí o Santos reuniu o comitê de gestão, ouvindo a comissão técnica, a coordenação de futebol, e foi decidido exercer a compra do contrato. Já estava definido, inclusive, em contrato que poderia ser uma compra parcelada, só não havia definição, o número específico de parcelas. E é o que está sendo discutido neste momento. São coisas que não se decidem rapidamente, disse o presidente. O mais importante é que o Santos exerceu o direito de compra. Quanto à troca de Felipe Jonathan e Escobar, o Felipe acertou mais rápido e o Escobar foi algo mais demorado, com outros padrões de valores. Tem que haver o enquadramento ao teto salarial do Santos. Não fugiremos da nossa realidade, disse o presidente. Está bem encaminhado para o acerto. E quanto à chegada de Patrick, ele diz que não gosta de fazer antecipações e que existe uma tratativa junto ao tráfico mineiro e a possibilidade não só do empréstimo, como um negócio em definitiva. Então, uma das duas situações vai acontecer. E ele acredita que está bem encaminhado o Patrick. Quanto ao afastamento de Morelos, seria uma definição técnica, não da diretoria, mas foi tomada como ocorreram outras decisões no começo do ano. Existe um problema gravíssimo, que é um contrato existente daqueles que são remanescentes da gestão passada, o Morelos e o Dodô, e que estavam sendo discutidos. E se há uma conclusão com referência à continuidade do atleta, passa a ser compromisso da diretoria resolver essa situação, disse categoricamente Marcelo Teixeira. E outra informação importante é que Santos pede ao Grêmio Natan Fernandes e Gustavo Martins para liberar Joaquim. Zagueiro do Peixe interessa ao Grêmio, que já sabe das condições para fechar com o defensor de 25 anos. Negócio seria por empréstimo. O Grêmio que acumula duas derrotas seguidas na Copa Libertadores e liga um sinal de alerta. O Imortal vive em situação delicada na competição continental e pode ser eliminado na fase de grupos. Em 2024, o Tricolor reforçou o meio-campo com Duqueiroz e Dodi. No ataque, a diretoria gremista contratou Jefferson Soteldo, Diego Costa e Christian Pavon para suprir a saída de Luiz Soares, que deu parabéns ao clube pelo título gaúcho. Mas o sistema defensivo é um problema no time de Renato. A equipe só não levou gol em sete jogos da temporada e na Libertadores são quatro gols tomados em apenas dois jogos. Isso preocupa a direção Tricolor. Com isso, a diretoria busca no mercado a contratação de um zagueiro e Joaquim dos Santos é a bola da vez, como informou o jornalista Caliel Dornelis. O clube gaúcho fez uma primeira oferta que foi recusada pelo Santos e agora o Peixe pede dois jogadores para fechar esse negócio. Troca de jogadores é uma possibilidade aventada aí pela direção do Peixe. De acordo com o repórter da Band, o Santos deseja o Gustavo Martins e o atacante Natan Fernandes em troca de Joaquim. Os dois atletas seriam emprestados ao alvinegro praiano. Joaquim, por sua vez, também seria emprestado ao Tricolor Gaúcho nesses moldes de negócio. O defensor tem contrato com o Peixe até o fim de 2026 e outros times brasileiros já demonstram interesse no jogador. A primeira oferta do Grêmio ao clube da Vila Belmiro foi uma negociação em definitivo. A direção gremista ofereceu um milhão de euros à vista, cerca de cinco milhões de reais na cotação atual e mais o meia, Natan Pescador, o que foi prontamente recusado pelos Santistas. Inclusive, o Tricolor está buscando negociar o meia no mercado da bola e recebeu uma sondagem do Goiás. Mas o Pescador não demonstrou interesse em atuar no Esmeraldino, como informou Caliel Dornelis. Duas joias do elenco Tricolor podem chegar no Santos. Natan Fernandes e Gustavo Martins são duas revelações do Grêmio e começaram a receber oportunidades no elenco profissional no ano passado. Atualmente, os dois figuram no banco de reservas da equipe. Fernandes, por exemplo, tem contrato com o Imortal até o fim de 2028 e multa de 60 milhões de euros, 325 milhões na cotação atual. O jogador tem apenas 19 anos e marcou gol na final do estadual. Gustavo Martins, que já despertou interesse do futebol europeu, encaminhou em março a sua renovação contratual com o Clube Gaúcho. O zagueiro tem seis jogos na atual temporada. Resta aguardar se a direção gremista vai aceitar liberar a dupla por Joaquim. Traz informações do Peixão aqui no canal, Roberto Kodama. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Peixão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre os santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. e fique com Deus. e fique com Deus. Obrigado.